Gravando essa canção aqui que chama Só o Poder do Espírito. É, acho que eu gravei essa canção, acho que pra não ter um derrame ou algo assim. Porque nela tem algumas verdades que eu tenho que lembrar sempre pra eu, digamos assim, ter mais compaixão das pessoas, ter mais paciência. E, como Jesus Cristo disse, misericórdia quero, não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então, eu espero que você goste dessa letra e que você possa aprender um pouquinho de teologia aqui com essa canção. Eu vou tentar deixar a letra dela na descrição e eu vou digitar a letra pra você aprender a cantar comigo. Vamos lá. Na, na, na... Na, na, na... Na, 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 na... Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Não por força nem por violência Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Não por força nem por violência Só o poder do Espírito Porque tiras contra o pecador Sem o poder Ele só pode pecar Ele precisa ressuscitar Mortos não podem cumprir a lei Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Não por força nem por violência Só o poder do Espírito Só o poder pode fazer Água da rocha brotar E um novo coração De carnidade E a lei de Deus No coração gravar Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Não por força nem por violência Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Não por força nem por violência Não por força nem por violência Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Não por força nem por violência 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 Ele fica Ele só pode pecar Ele precisa ressuscitar Mortos não podem cumprir a lei Só o poder do Espírito Só o poder Sem o poder Basicamente que é isso Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Nem por força Nem por violência Só o poder do Espírito Dito O poder do Espírito Também Música Estava pensando que podia colocar outros ritmos Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Não por força, nem por violência Nem por violência Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Não por força, nem por violência Só o poder do Espírito Porque tiras contra o pecador Porque sem o poder Ele só pode pecar Ele precisa ressuscitar Só mortos não podem Por vir a lei Esse parágrafo de novo, vamos lá Porque tiras contra o pecador O poder do Espírito Sem o poder Ele só pode pecar Ele precisa ressuscitar Mortos não podem Comprir a lei Só o poder do Espírito Só o poder pode fazer A guarda rocha A guarda rocha brotar E o novo coração de carne dá E a lei de Deus E a lei de Deus No coração gravar E a lei de Deus No coração gravar Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Só o poder, nem por força, nem por violência Só o poder do Espírito Porque tiras contra o pecador Sem o poder, ele só pode pecar Ele precisa ressuscitar Mortos não podem cumprir a lei Só o poder Do Espírito Só o poder Do Espírito Não por forçar, nem por violência Só o poder do Espírito Só o poder Pode fazer A guarda rocha O poder do Espírito Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Nem por forçar, nem por violência Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito O poder do Espírito Pode o poder do Espírito Pode o poder do Espírito Só 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 o poder do Espírito Será que dedilhado fica melhor? Só o poder do Espírito Só o poder do Espírito Ah, não faz muita diferença Deixa eu ver Deixa eu ver ici A ver como é que fica Pah! É! Epa! Meio Não sei Só o Só o poder Só o poder Do Espírito Só o poder Espírito Não por força Nem por violência Só o poder Do Espírito E do Santo de Deus Mais ou menos assim então Vou pegar uma palheta aqui Vamos lá, vamos ficar melhor na palheta Vou tentar fazer uma batida de rock pra ver se que é bom Só o poder Do Espírito Só o poder Do Espírito Só não, 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 não Por força Nem por violência Só o poder Do Espírito Porque te irás Contra teu irmão Contra o pecador Sem o poder Ele só pode pecar Ele precisa Ressuscitar Mortos não podem Vê a lei De novo Porque te irás Contra o pecador Sem o poder Ele só pode pecar Ele precisa Ressuscitar Ressuscitar Mortos não podem Vê a lei Só o poder Do Espírito Só o poder Do Espírito Não por forças Nem por violência Só o poder Do Espírito Só o poder Só o poder Do Espírito Só o poder Do Espírito Novo 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 Coração De Carne Novo 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 do Espírito só o poder do Espírito não por força nem por violência só o poder só o poder do Espírito do Espírito só o poder 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 do Espírito do Espírito bem, essa canção aqui é só o poder do Espírito espero ter tocado algumas versões aqui talvez tenha ficado bom só lida o glória amém 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 Obrigado.